E aí galera, beleza? Aos amigos JKV do Facebook, gostaria de fazer um pedido, se possível entre no YouTube, no canal do JKV Kuluay e se inscrevam no canal, se possível curtam e compartilham esses vídeos, com isso vocês vão estar estimulando a publicação de novos vídeos e o principal, vocês vão estar divulgando os jogos de luta de boxe, que tem tão pouco no mercado hoje, e talvez com isso até estimulem as empresas a fazerem novos jogos para plataformas como PS4, Xbox e para PC também. Desde já agradeço e valeu pessoas!